E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon, não Pokémon TCG, mas de itens Pokémon da franquia Geek aí mais ou menos. Hoje chegou pra mim o meu novo Nendoroid, que aqui na caixa está escrito o Sr. Sasaki e Mewtwo. Eu imagino que Sasaki deve ser o nome do Giovanni, obviamente, em japonês, porque é exatamente do que se trata esse Nendoroid. Ele chegou aqui pra mim lacradinho, eu só deixei até agora ele dentro desse plástico bolo, eu nem tirei ele da caixa. E aí vocês que vivem perguntando, Tio Sam e esses bonecos de você aí que estão aí no fundo dos itens que eu uso às vezes nos unboxings? Eles são Nendoroids também. E como esse do Giovanni, meu, esse do Giovanni ele vem com Mewtwo, cara. Eu falei assim, cara, eu vou ter que abrir esse. Olha só, ele é o Nendoroid número 875 da coleção. E quem produz esse rolê é essa empresa aqui, ó, Good Smile Company, tá? Então aqui, ó, tem unboxing também desses outros Nendoroids aí aqui no canal, tá? Se você procurar. Então tá aqui, ó, o Sasaki, Mewtwo, a caixinha. Eu não sei onde você pode comprar esse produto, tá? Já adianto. Mas ele é um produto muito, muito da hora. Se eu, meu mesmo, eu comprei por ebay, tá? Aqui eu já vi que tá lacrado, eu vou precisar de meio que uma tesourinha. Deixa eu vir aqui e fazer o atalho da tesoura. Tá aqui a incrível tesoura, sem ponta, hein, galera? Vamos lá, sem ponta, que não machuca ninguém. A gente vem aqui, tira esse lacre. Vamos ver como é que funciona essa belezura. Qual que é a graça dos Nendoroids? A graça dessa coleção Nendoroid é que todos os bonecos são do mesmo tamanho, tá? Então começa com isso, cara. Não tem mais nada aqui dentro da caixa. Vê só um negócio meio roxo. E é isso daí. Não tem nada aqui dentro. Aqui a gente já matou a caixa. Vamos lá. Aqui tem as coisas reservas, eu acho, né? Tipo, olha só, bracinhos, pokebolas, poses do Mewtwo, tá vendo? Aqui, ó, a base de colocar no pé aqui tem um manual de montar as coisinhas. E aqui vem as próprias miniaturas mesmo, que talvez tenha um novo lacre. Talvez tenha que tirar alguma coisa, mas não. Cara, é muito, muito, muito bonito, velho. Sinceramente. Vamos lá. Vamos ver como é que são, como é que tira esses plástico aqui. Mas até o momento eu não sei se tem que desencaixar a perna, provavelmente sim. O Mewtwo veio sem rabo, né? Ele tá com um problema aí, por enquanto, momentâneo. Eu acho que ele tira a perninha aqui, olha só. Tem que tirar a perninha mesmo, eu acho. É um momento meio pesado. Tirem as crianças da sala. Esse brinquedo, antes de se montar, ele pode ficar um pouco tenebroso aí, vamos dizer. Pode ficar um pouco feio, mas acontece. Olha só, consegui colocar aqui agora essa cintura do Mewtwo aqui, que eu tô meio de cara. Ele não deve abrir aqui no meio, eu não vou arriscar, cara. Eu vou puxar aqui isso, vou puxar assim que eu acho que eu saio ganhando mais. Bom, tá aqui o Mewtwo, focado agora pra vocês. Bonito, né? Bonito esse rolê aqui até o momento. Os detalhes no olho, cara, a pintura no olho. É tudo bem massa, né, velho? Esse Nendoroid aqui do Mewtwo, bem da hora. Vamos achar ali o rabo dele muito em breve. Aqui está o... Puxa, não é que chama Shadow Ball, né? Essa... Aqui a gente tem o Sr. Sasaki. Giovanni vem com diversos plásticos aqui pra proteger a cara, pra não acontecer... Pra não acontecer nada de errado, né? Literalmente. Vamos aqui, pra não chegar sujo o brinquedo pra você. Cara, olha só que da hora. Ele tá com o uniforme do Team Rocket Rainbow, né? O que é uma referência ali pra aquele final de jogo do Ultra Sun Tramon, né? Então pra mostrar que é bem recente mesmo. Então tá aqui, ele com seus detalhinhos. Lembrando que a perninha mexe, viu galera? O bracinho mexe. É um monte de coisa assim, bem da hora mesmo. Ele consegue ficar em posições bem legais. E a graça do Nendoroid é... Ele troca rostos. Então esse aqui é o rosto dele meio que padrão, vamos assim dizer. Aqui dentro da caixinha já veio esse rosto. Que seria um rosto, sei lá... Tipo, esse daqui eu não vejo tanta utilidade nele, assim. Ele já tá com a sobrancelha meio marrom. Esse daqui tá mais mal. Ou eu usaria esse outro aqui, terceiro, que veio nele, que é bem da hora. Que é um Giovanni meio sombrio, assim, né? Tipo, ele tá ali na escuridão e tal, mostrando só metade do rosto. Esse daqui, eu acho ele bem fera. Vamos fazer a troca pra ele? Vamos ver como é que... Esse aqui tá difícil, esse rolê? Primeiro eu vou tirar a cabeça dele, porque eu acho que deve ser assim esse processo. Aqui a gente faz essa maldade aqui mesmo. É assim. Aqui a gente tira o rosto. Ficou o cabelinho. Coloca o cabelinho. E é assim mesmo, né? Partiu. E agora aqui você com boa vontade encaixa e pronto. Você tem o seu Giovanni no modo dark aqui. Esse daqui eu acho que é o mais legal, cara, pra mim. Tipo, sei lá, ele tem uma... Ele tem algumas referências, né? Pra mangá, pra tudo mais. Eu acho que dá esse ar, assim, mais sombrio, assim. Mas aí você poderia trocar os rostos, tá? Tem essas duas opções. Você pega e coloca aí no seu Nendoroid do jeito que você quiser. Tô aqui olhando os unbox, deixando cair. Tô ficando até meio chateado comigo mesmo. Luta de coisa errada que eu estou fazendo, aparentemente. Bom, espero eu não ter destruído tudo como eu vi. O que eu destruí já, na verdade. Deixa eu tirar aqui, que aqui tem dois detalhinhos, tá? Que é literalmente o escudo da equipe Rocket. Que tem como trocar dele pro clássico. Olha só o tamanzinho desses detalhes que vem aqui no Nendoroid, cara. Olha só. O escudo da equipe Rocket e esta pokebola, velho. Olha o tamanho dessa pokebola. Olha os detalhes desse lance. Então tem aqui o escudinho do Team Rocket. Que pode aqui trocar, então, no terno dele, tá? Tirar o Rainbow. Vamos lá. Tirei aqui o do Rainbow. E vou colocar o antigo, que eu acho que, sinceramente, é mais da hora, né, cara? É mais clássico, já que eu tô mudando pra uma cara aqui mais de mangá, né? Um rolê mais clássico. Então, pronto. Agora ele tá aí com o símbolo da equipe Rocket mais clássico. Muito, muito bonito esse daqui, viu? Vamos lá. Tá aqui a bolinha do poder do Mewtwo. Eu esqueci o nome dessa bola, porque não é Shadow Ball, cara. Tem um nome esse golpe aqui. Ela tem uns efeitos meio de vento aqui, tá? É muito, muito foda, cara. Tudo isso daqui é muito foda. Eu não vou olhar manual. Eu vou arriscar a vida. Vou viver a vida aqui de uma forma tensa. Tentando não passar vergonha ao vivo aqui em rede nacional. Esse Mewtwo, normalmente, ele é tamanho proporcional, tá? Tipo assim, próximo do bichinho. Se bem que o Garchomp e o Hechiran não são, né, cara? Talvez, realmente, não sejam sempre tamanho, assim, proporcional. Aqui a gente tem a base. E veio duas bases. Então, provavelmente, a base do Mewtwo, talvez ele não fique em pé com tanta facilidade assim. Mas ele não tem uma parte de deixar em pé, não. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui? Vamos abrir aqui o... Não precisa rasgar, né, tio Sam? E essa tesoura do lado aí? Ela serve pra quê? Vamos entender aqui. Tirando isso daqui. Minha tesoura é muito boa de cortar, hein, tio Sam? Essa tesoura sua é top mesmo. Cara, será que é uma base reserva? Geralmente vem escrito aqui alguma coisa. 2018, tá, galera? É o último Nendoroid que foi lançado mesmo. Bom, aqui tem uma base. É uma base com 5, 13 furos. Né? É uma base bem comum. E aqui parece ser a mesma base, mano. Parece que é só uma base extra que veio. Os meus outros não vieram com base extra, não. Mas esse daqui aparentemente vem. Esse daqui não vem escrito nada, não. Vem escrito aqui sim também. O que é bom, tudo mais, de 95. Cara, Made in China, obviamente, 13 furos. Me parece ser muito, muito idêntico, viu? São duas bases iguais aqui. No rabo do Mewtwo, não tem nenhuma especificação de deixar ele pregado nessa base. Então, ele fica em pé mesmo, sempre. Ah, aqui embaixo tem, olha só. Ele tem um furinho aqui, que é pra ser colocado provavelmente também na base, então. Vamos lá. O rabo dele é encaixado assim. Ok, temos um rabo do Mewtwo. E aqui a perna dele, tudo mais. Ele mexe aqui em cima, né? Ele mexe o torso, ele mexe a cabeça um pouco. Ele tem diversos movimentos aí. Ele não mexe tanto a cabeça, afinal de contas, ele tem esse cordão aqui, né? Ligando aí a coluna dele com a cabeça. Vamos lá, vamos descobrir agora como que a gente faz pra fazer mais interações. A mão do meu Mewtwo caiu aí em algum momento, né? Mas já tô aqui fazendo a cirurgia da mão dele. Deu tudo certo. Vamos ver aqui dentro. Aqui dentro eu tenho duas bases, né? Duas bases de costa e uma base mais fininha aqui, transparente. Isso daí a gente vai usar daqui a pouco. E aqui eu tenho a mão do Mewtwo. E a mão do Mewtwo, é isso? Tipo, um cotovelo do Mewtwo. Pra simular que ele estaria fazendo isso? Acho que a gente vai ter que ir pro manual, né? Vamos ter que apelar pro manual. Vamos lá ver como é que a gente faz com o Mewtwo. Desse jeito ali, ó lá. Ele pode ficar pregado flutuando o Mewtwo, aparentemente. É isso daí. Temos aqui a parte das costas e tudo mais. E aqui... É isso, né, cara? Basicamente, aqui eu acho que a gente pode olhar pela caixinha mesmo, né? Olha só, pela caixinha ele tá com a mão, porém ele fica com o braço não esticado. Aqui ele tá com o braço esticado. Lá a gente consegue colocar o braço dele meio que de cotovelo. Então a gente consegue colocar a bola ao redor dele. Que eu acho que claramente é essa pose que eu quero. Porque é muito, muito foda esse Mewtwo segurando isso daí. Vamos fazer essa cirurgia então pra ver como é que funciona? A gente arranca os braços do Mewtwo aqui, que nesse momento aqui pode, viu galera? Ele ainda não está vivo. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de ataque contra nenhum pokémon. Nós estamos maltratando pokémons aqui. Vamos lá. Cara, mas e aí, hein? Eu preciso do... Calma aí, não é assim, hein, cara? É muita, muita peça. Olha só. Eu preciso desta parte aqui do braço. Caramba, que rolê. Essa parte do braço não sai. Essa parte do braço também continua. Ae, agora sim eu consegui. Olha só. A nossa escultura grega de Mewtwo. Vamos lá. Aqui agora sim a gente pode tentar colocar. Tentar. Não vou garantir que eu vou conseguir, mas a gente pode tentar. Colocar esse braço do Mewtwo aqui. Tudo aqui é uma luta, hein, cara? O Nendoroid em si é uma luta. Ai, ai. Foi, hein? Foi. Eu acredito que foi. Eu gosto de acreditar que deu certo. Por mais que eu esteja me enganando, talvez. Olha só. Aqui foi, inclusive, com mais facilidade. Parece que eu tô quase pegando o jeito disso. Essa mão aqui, claramente, é a mão direita. Essa mão aqui, com certeza, é a mão esquerda. E é isso. Aí, agora, eu acho que eu posso... Consigo colocar ele nessa pose aqui. Maquiavélico. Essa bola, ela não tem nada pra prender, viu? Não tem um furinho. Ela fica na mão, presa pelo músculo mesmo. Você tem que colocar ele do jeito certo. Ou então, não vai prender. Cara, eu dei uma desistida do Mewtwo ali, viu? Vou confessar pra você. Eu agora parti aqui pra já colocar o meu Giovanni em posição final. Vim aqui. Vamos achar a base dele. A base dele, geralmente, liga aqui em um desses três do fundo. Ligamos aqui. Pronto, o nosso Giovanni está aqui. Ele tem algumas posições que a mão dele fica dentro do bolso. Tá? E ele fica meio que mais malvadão ali, né? Tipo, é um... É um dos negócios ali dele. Mas aqui, eu acho que ele já tá meio dark o suficiente. Já tá com a logo antiga. Então, o meu Giovanni ficaria aqui. Aqui, ele tem as mãozinhas que ficariam dentro do bolso, tá? Tipo, fica meio escondido, sabe? Cola ali perto do... Da calça dele. E ele ficaria com a mão dentro. E essa daqui é a mão furadinha. Porque a mão furadinha, você consegue colocar a pokebola na mão dele. E aí, ele fica segurando a pokebola na mão. Mais ou menos igual tava aqui na capa, eu acho. Aqui, ó. Nesse modo aqui, ó. Você consegue deixar ele. E aqui, ele tá com a mão dentro do bolso. Aqui, com a mão dentro do bolso. Então, ele fica nestas poses aí, ó. Essa bola aqui, ela nunca fica assim. É mentira. Da sociedade. E é isso aí. Esse daqui é o Mewtwo. Show Pro. Tá aí, que vive dando os strikes no pobre camaleão. Que só tenta produzir conteúdo pra gente em Pokémon. E a Show Pro fica aí fazendo isso com o rapaz. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Pelo que eu entendi agora, a base do Mewtwo. Ela é um pouquinho mais problemática. Tio Sam, e a pokebola? E a bola aí no Mewtwo? É o seguinte. Aqui, cara, não tem nenhum negócio onde fala que eu posso segurar esse poderzinho. Mas aqui no poderzinho, eu acho um furo. Tem um furo aqui. Só que esse furo é pra quê? Provavelmente é pra ficar aqui, ó. Então, aqui, com o furo assim, eu consigo colocar o furo ali, tipo, em alguma situação. Meio que em pé pra demonstrar algo, sabe? Por exemplo, aqui eu conseguiria colocar em algum lugar, aqui ó, nessas bolinhas menores. Aqui ó, na base. Eu consigo colocar o poder. E ali depois eu consigo colocar o Mewtwo em alguma posição onde ele simularia que estaria soltando esse poder, vamos assim dizer. Vamos tentar colocar aqui. Talvez isso daqui nunca ficou na mão dele sem ser por esse modo, o que eu fico bem mais chateado, porque seria bem mais legal se a gente pudesse deixar isso daqui na mão dele, sem fazer tanta gambiarra assim, sabe? Aqui agora ficou até mais mal feito aqui. Vamos tentar colocar a mão dele, pelo menos, como fazendo sentido fisicamente. Essa bolinha aqui, onde ela deveria estar. Bom, é isso. O meu Mewtwo está aqui. Ele tá voando. Ele tá meio que fazendo aí com a bolinha dele. Tem como brincar com isso aqui de diversas formas. A ideia do Nendoroid é justamente essa. Então tá aqui o meu Nendoroid do Sr. Sasaki com o Mewtwo. Muito, muito foda essas miniaturas. Elas vão junto aqui pra minha coleção de Nendoroids. Os meus dois novos. Agora eu tenho sete bonecos de Pokémon. Tá faltando aí as duas Lilies. Tem uma Vitória lá, né? Que é a Lana. Tem algumas coisinhas aí que ainda me faltam. Tem um novo Green que fizeram. É baseado nesse do Let's Go Pikachu. Também mais atual. Tem algumas coisinhas, mas esse daqui era o que eu tava sentindo mais falta. E eu acho muito, muito fera. Então esse aqui é um dos meus brinquedos. Eu tive a oportunidade de fazer unboxing pra mostrar pra vocês. Esse daqui, mais uma vez falando, é um Nendoroid, tá bom? Nendoroid. O número dele é o 875. A versão do Giovanni com o Mewtwo. Da Good Smile Company. Sasaki e Mewtwo. Vem numa caixinha assim. É isso daí. E aqui estão as nossas miniaturinhas. É muito bem feito. É muito bem feito. É meio chato? É. É chato de montar. É chato de preparar. Mas é aquele stand que você... Menino pequeno chega em casa. Não. Os Nendoroids, não. Primeiro porque quebra, sai da base. Cara, é muito canseiro isso daqui. Porém, esses aqui originaizinhos e tudo mais, eles grudam na base de uma forma bem tranquila. Então tá aqui o Mewtwo com seu poder. Eu descobri aí, então, o negocinho de segurar todos eles. Um é pra bola, o outro é pro Mewtwo e o outro é pro Giovanni mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tem alguns outros Nerd Unboxings aqui no canal de produtos de Pokémon. Fica à vontade pra conhecer todos eles. Aos poucos eu vou mostrando aí tudo que tem nesse canal, tá? Aqui aos poucos. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá acompanhando, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, aproveite que tá tendo série nesse canal, tá bom? Você que gosta de Pokémon, fica à vontade aí pra seguir a série aqui do canal. Tá bem legal, bem gostoso de assistir, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e que tenham gostado aqui do meu Nendoroid do Giovanni com o Mewtwo, tá bom? Galera, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Groufish dos Brothers pra encerrar. Tudo junto. Valeu demais. Wooo!